Olá, hoje eu vim falar com você, que é nosso seguidor da Dica do Minuto. A Dica do Minuto completou recentemente um ano de existência. E agora a gente está chegando na edição número 100. E para gravar a Dica número 100, a gente chamou o professor Danilo Toledo, guitarrista e compositor da vinheta da Dica do Minuto. Essa dica vai contar, além de uma produção especial e diversos trechos de making-off das gravações da Dica do Minuto, com o professor Danilo Toledo explicando como tocar a vinheta igual a gravação. A Dica número 100 vai ao ar no dia 15 de junho, às 20 horas. Contamos com a sua audiência. Obrigado! E aí